Música 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 Coração que sai vencido Quase sempre tem razão É a razão que sempre vence Música Nunca teve coração Música 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 Traz de volta a alegria Onde existe solidão Traz de volta a alegria Onde existe solidão Traz de volta a alegria Traz de volta a alegria Onde existe solidão Traz de volta a alegria Onde existe solidão Traz de volta a alegria Onde existe solidão Traz de volta a alegria 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 E aí